Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Total War Saga Try aqui no canal do Aki, a mais que eu apresentei vocês comigo Galera, esse jogo aqui, já vou contar pra você, ele tá de graça na Epic, nas primeiras 24 horas dele, então se você correr lá e você consegue baixar o jogo e testar e brincar e jogar Você basicamente vai ter economizando aí R$130,00 pra conseguir jogar um jogo muito legal, o último lançamento em Total War, tá galera? Pra quem não conhece Total War, é um jogo focado em momentos históricos, não exatamente, né, que tem Warhammer, por exemplo, que é totalmente fantasia e alguns outros, mas enfim É um jogo de batalhas épicas, essa é a proposta de Total War E hoje, galera, nós vamos começar a campanha aqui, se vocês gostarem muito, tá, se vocês deixarem like aqui o suficiente, se vocês deixarem nos comentários aqui pedindo que vocês apoiam Uma campanha de Total War aqui no canal, eu posso fazer uma campanha completa aqui sim, tá, eu em particular adoro esse jogo Já conversei inclusive com o Void na possibilidade de um multiplayer, mas eu vou esperar um respaldo de vocês pra que tudo isso aconteça, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos pra jogatina! Galera, vamos lá, tá, vamos começar a campanha aqui, uma nova campanha, por favor Tem alguns caras legais, né, eu posso jogar com Aquiles, cara, eu vou ter que jogar com Aquiles, né, fala sério Ninguém joga, what? Ninguém joga Troia sem jogar com Aquiles, certo? Tem o Agamemnon, conforme a guerra contra os troianos começa a se intensificar, o divino Agamemnon, Agamemnon, meu Deus, é muito falar isso Reúne os muitos e diversos reinos Aquiles contra Troia, determinado a destruir esta lendária cidade Legal, interessante, esse cara aqui é o Ulisses, né, um astuto engenheiro, o Ulisses, governante de Itaca É um conselheiro de confiança dos reis de Acaia e um diplomata brilhante Ele prefere usar táticas de guerrilha e subterfúgio pra derrotar os oponentes E tem o Menelau aqui, que à medida que a guerra de Troia se aquece, os dias de glória de Menelau e o campo de batalha vão ficando para trás Apesar disso, eles podem se juntar às alianças, etc, etc, enfim, né E também do outro lado aqui tem os troianos, os próprios troianos Tem o Heitor, Paris, tem o Enéas, esse cara aqui eu nem lembrava, o Enéas pra mim é só aquele político Eu confesso que eu nem lembrava desse cara aqui E tem o Saperdão aqui Ele era muito legal, né, mas obviamente eu vou jogar com o Danau Danau, eu vou jogar com o Aquiles porque, né, ele é o nome mais foda dessa história aqui Dificuldade, hum, maybe, normal, dificuldade de batalha Batalha eu vou colocar um pouco mais fácil porque eu confesso que eu não me lembro direito Como jogar Total War, tá, galera, como liderar bem as batalhas, pelo menos Então, hello there, vamos nos tornar uma lenda Galera, eu tô empolgado de verdade Ela mandou Aquiles ir buscar, né Vocês já assistiram a Troia ali, imagina É, tipo, mais ou menos é que ele Go, seek shelter There'll be plenty of fighting ahead Elen's flight was a grave wound to Achean pride King Menelaeth will have his revenge And his brother will have his war with Troy Just as the gods intended Sim, como pretende isso Cara, que cena foda essa dele olhando pro mar ali Que cena foda, meu Deus Como eu tava falando pra vocês, galera, fazia tempo Oh, isso aqui vai ser a minha, a minha thumbnail, provavelmente Como eu tava contando pra vocês, fazia tempo que não chegavam jogos bons, assim Que realmente eu tava afim de jogar, sabe E hoje, galera, veio uma enxurrada de jogos, tá Então, nos próximos dias aqui vão ter vários jogos por aqui Você vai ser a Rainha Helena e é a guerra Ok Gostei do cenário, gostei do cenário como ele tá colocado O fogo e o fogo ali, né A região que você não consegue ver King Agamemnon de Micenas Deve vingar esse insulto ao seu irmão Você é o Guerreiro Supremo Rei de Theia E comandante dos Nirmidões Os dois presenciaram a conquistar a Glória em combate Ilha de Skiro Ok Então vamos proteger Os dois presenciaram a conquistar o velho reino, como os Helopeus E as oportunidades que chegam ao seu caminho através de amigos, como o prospiro Oelius e seu filho Ajax, o Messer Ok Os indivíduos assalianos podem ser um bolo para o seu flanco ocidental Ok Keep your courage, Lionhearted Achilles Do coração de leão Ok Ok É nós começamos aqui com o Aquiles Neste exato momento Aquiles sangue quente Aquiles é regido por um poderosas emoções De forma que a alteração nas circunstâncias pode causar a mudança de humor que afetam a facção inteira As musas não cantam somente de seu ódio, mas também de seu orgulho, indignação e pesar Lenda viva Aquiles quer sempre ter a fama de ser um guerreiro lendário A busca e reconhecimento dos O que? De pretendentes ao título em duelos simulados ou em batalhas sangrentas Enquanto ele continuar sendo o mais glorioso É claro que seus surdos terão prazer em segui-lo aonde for Derrote em batalha um exército que pertence à seguinte facção Elópios Perfeito Então, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui por cima, né? Pra ver onde está Elópios, exatamente Elópios está aqui É isso? É você? É Elópios? É, esse cara aqui é Elópios, né? Então, eu estou atrás dele, porém, que eu estou lá em cima Ok, então vamos vir pra cá É exatamente isso, galera Então, vamos clicar aqui no Aquiles Cara, o cenário está muito bonito, sério Está muito bonito, galera Que isso? Santa ignorância Sei lá, talvez eu tenha ficado tempo demais sem jogar Sem jogar Total War Tá, essa aqui, aparentemente, é a minha cidade, né? Eu quero... Vem pra cá Perfeito Eu quero ver o que nós temos aqui de construções possíveis, né? Então, aqui eu já tenho o campo de agrupamento Agrutamento Que aparentemente desbloqueia lanceiros Perfeito Eu tenho aqui também um esquema Espaço pra barcos Barcos Perfeito Eu tenho uma muralha aqui, né? Na verdade, chama Estátua de Aquiles O que isso aqui dá? Mais 2 do nível de recrutamento de elite nessa região Menos 5% de custo de recrutamento E 20% de investida para unidades recrutadas nessa província Nosso exército Nessa província Ok Aqui em Alos Que... Onde fica a Alos? Deixa eu olhar Eu posso clicar aqui, por favor? Obrigado A Alos tá aqui em cima Perfeito Aparentemente é nosso também Lá eu tenho uma vila florestal O que que isso faz? É uma vila florestal nível 2 Isso aqui começa com uma aldeia florestal E vira uma vila Ok Que produz madeira Dá uma grana ali Tudo mais Dá mais crescimento Espaço pra construção Fornece guarnição Tem lanceiro, veterano, etc, etc, etc Beleza Eu tenho alguns espaços aqui pra construção Repara galera Que eu não tenho espaço pra construção Aqui em Feras Em Feras aparentemente eu não tenho espaço pra construção aqui Magnésio que produz É uma vila rural Ela tem que crescer provavelmente um pouco mais Essa vila aqui ela tá bem isolada Ela pode ser uma vila bem problemática Pra gente defender Essa aqui tá tranquila E essa aqui aparentemente é a minha capital Então vamos... Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Eu tenho alimento Tenho madeira Tenho pedra Tenho bronze E tenho algum ouro, né O ouro é o recurso mais raro, etc Beleza Então vamos ver o que que dá pra fazer aqui Pra aumentar a nossa economia Esses jogos sempre são baseados em economia, né Eu poderia colocar Aprendiz de flecheiro Pra fazer alguns flecheiros mais tarde Fogueira de bronze Pra quem? Isso aqui vai fazer o que? Direito de mais informações Ok? E com o direito Pra mais informações Então vamos apertar com o botão direito aqui Só pra gente entender o que que é Isso aqui Onde é assim projetado 5% de todos os recursos nessa província Mas diminui a satisfação Gotcha Lojamento do alinhador também não é interessante A menos crescimento Flecheiros é bem interessante Talvez a gente vá com ele Isso aqui daria o que? Dar recurso, certo? Mais informações Para todos os negócios, etc Perfeito Na verdade eu tenho que vir com Aos agaieiros aqui Eu tenho que vir com Prática de tiro aqui, né Não tem nenhum lugar Que eu consiga construir Aos agaieiros Talvez aqui seja a região mesmo Que a gente tenha Eu não tô vendo nada Que me dê exatamente Recurso aqui também, galera Eu realmente não vejo Falar assim Não, isso aqui vai me dar dinheiro Isso aqui me dá madeira por turno Isso aqui dá madeira por turno Madeira por turno E madeira por turno Só que o custo De você ter essas coisas Vai ficando pior, né Bão de influência 34 madeira por turno Isso aqui, por exemplo Mas dá menos 4 de influência Sobre essa província Ai, não sei Ai, não sei Talvez madeira não seja Talvez madeira seja Um recurso valioso Sinceramente não sei Nós vamos aqui então Com tenda de madeira mesmo Ok, tenda de madeira lá Perfeito Em dois turnos Nós vamos construir aquilo ali Fechei Eu quero clicar no meu exército Eu quero ver a parte de recrutamento aqui Que nós podemos recrutar Um cara com estilingue O que é isso? Unidade, tesouros, 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 tesouros Que unidade é essa? Fundaeiros Aqueus Tô a mínima ideia Que é você Classe de peso leve Dando perfurante ruim Moral ruim Suplemento de munição Excelente Ok Nós temos os lanceiros Que aparentemente são unidades um pouco mais elite Isso aqui é infantaria com lança e escudo Perfeito Infantaria lança de duas mãos Ok É ruim de defesa Fraco contra o projétil Mas tem uma boa investida É uma classe de peso leve Isso aqui é classe de peso leve Ataque ruim Aqui você ataca Tá Então você é preenchimento Você pode ser interessante Em alguns pontos O problema é que a sua moral é muito baixa Esse aqui é a minha principal unidade Provavelmente a mais cara também Ok De fato é Eu consome bastante alimento Eu não tenho tanto alimento Deixa eu ver o que eu tenho É importante saber o que tem Campeões de fita Corredores de esgrima Tem alguns espadachins leves E alguns lanceiros aqui Eu preciso de pessoas Para preencher a linha de frente Então eu vou recrutar Dois desses aqui Cara Esses caras aqui Infantaria com Bodoque Eu não sei o quão bons eles são Eu acho que só para preencher também Eu prefiro caras de escudo Eu acho E talvez um Mais um cara Decente aqui Em um turno Eu consigo fazer Esse Eu consigo recrutar Isso está maravilhoso Eu não acho que vale a pena Investir Aqui para cima Desses caras ainda Vamos simplesmente Passar Nosso turno Né galera Ok Let's go Ah Vocês estão empolgados Galera Eu estou empolgado Eu quero ver como que é a batalha Eu realmente quero Deixa eu Colocar uma coisa aqui do lado Ok Eu deveria ter pegado água Ah tem um pouquinho de água Aqui Meu Deus do céu Sede Ok A gente poderia fazer uma live Disso aqui Agrupe as tropas Obtendo um total de 12 unidades Perfeito Teve uma recompensa ali Etc Legal Perfeito Eu quero Eu quero movimentar Eu tenho Quantas unidades eu tenho Um, dois Tá Eu preciso de 12 Então eu preciso de mais um turno recrutando Ah Eu vou mais ou menos com a mesma composição De novo tá Eu quero dois desses caras aqui E Mas só que dessa vez eu vou pegar um lanceiro É Simplesmente que o lanceiro é mais barato É muito alimento né Ah Eu tô positivo nisso aqui Continuar no próximo turno É Aparentemente tá subindo Tô fazendo 1500 positivo 772 positivo Eu não tenho pedra Tô fazendo um pouquinho de pele Eu não tô pegando ouro Ok Ah Decretos reais Uh Uh Gostei 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 Que isso Quero fazer uns decretos aqui Que eu não posso fazer decretos Segundos decretos Que custam recursos Serem desbloqueados Ok Uh Mas eu não consigo What? Por que que tá bloqueado Eu quero usar isso aqui Não Oh crap Uh Tá Era só apertar isso Na verdade Deixa pra lá Mas cede de madeira por turno Em toda facção Cede de pedra por turno Em toda facção Ok Uh Ah Mas eu não consigo Liberar isso né Então tem celeiros reais ali Ok Uh Então em sete turnos Eu consigo pegar pedra Por turno Ok 20% de recrutamento De unidades 10% de crescimento Toda facção Isso aqui é maravilhoso né 10% de crescimento É muita coisa Geralmente de aliança Tem algumas coisas Bem roubadas aqui Salão de tesouro E também nós podemos Queira dinheiro né Mas eu acho que Crescimento é um pouco melhor Realmente eu acho Penso com força bruto Convoque mentes mais brilhantes E de criação De novas estratégias Bênicas Antes que os inimigos Não se perdem Emita um decreto real Ok Isso eu já fiz Hum Perfeito Eu tenho que passar o turno Eu vou ficar esses dois turnos aqui recrutando Eu não sei quanto exatamente Quantos exércitos eu posso colocar Quantas divisões eu posso colocar num exército Vamos falar assim Contudo No geral No Warhammer Você coloca 20 20 unidades por exército E é isso Nesse caso O que eu vou fazer Eu estou em guerra Eu não tinha reparado Objetivo que Construa qualquer estrutura Eu já construí também Beleza Quem prioriza Desenvolvendo suas vilas Cidades Eu estou tentando fazer isso aí Meu querido Mas você não está me ajudando Entendeu Eu posso evoluir isso aqui Isso aqui vai começar a produzir pele junto Isso é maravilhoso Não Isso é o custo Meu custo ali Ele vai subir de 26 de madeira Para 45 de madeira Hum Ok Isso aqui Isso vai evoluir isso aqui Vai começar a produzir dinheiro Mais 20 Crescimento nessa província 4% para todos os recursos Nesta província 110 de alimento Por turno Ok Não Não me interessa muito Hum Talvez Eu também não posso evoluir Eu tenho um espaço aqui ainda Deveria pensar No que eu poderia fazer Talvez prática com tiro mesmo Para eu evoluir Fazer alguns arqueiros melhores Acho que é uma boa Acho que é uma boa galera Vamos fazer prática com tiro ali Vou gastar bastante madeira com isso Mas eu acho que vale a pena Madeira nós temos Isso aqui não Isso aqui não Isso aqui também não Você Por que eu não posso evoluir Porque eu não tenho madeira suficiente Ok Então meu querido Vamos começar a agredir os caras Hum Esse lugar aqui Provavelmente ele é protegido Ele tem uma 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 Ele tem uma Muralha aqui Então esse lugar aqui Provavelmente é protegido Mas eu vou começar A andar Desse lado aqui O que que acontece O que que rola Agora eu estou na zona de controle Desse cara Eu quero Eu quero ver o que que acontece Na verdade Se eu faço siege Se eu ataco direto Esses caras Eu gostaria de ver O que que rola Esses caras aqui estão próximos Um do outro Então provavelmente Eles vão se ajudar Isso é uma coisa importante Se entender Ou eu ataco Oh crap Eu ataquei sem querer Foi completamente sem querer O inimigo Mas com grande força Contra você Uma Tectical Desenvolvimento Talvez seja Música Uma Retirada Estratégica Pode ser melhor Ok Hum Vamos fazer uma Retirada estratégica Então Em bons tempos De Total War Talvez eu ganhasse Talvez eu ganhasse Eu consigo recrutar aqui Não Ok Então vamos voltar Deu certinho Do jeito que a gente queria Nós perdemos um turno Com sucesso Eu não recrutei Não fiz nada Eu quero batalhar Eu quero ver Como é a batalha Esse cara aqui Também está em guerra Comigo Não né Ok O cara tem nove regimentos Ali assim De boa Cadê o resto Sério que você trouxe Esses caras pra cá Beleza O inimigo Traga reenforçamentos Para a batalha Holy cow Não Sai pra lá Tá doido Não Sai pra lá Tá doido Ah Eu deveria estar na minha região Agora Traga reenforçamentos Aqui eu consigo recrutar Beleza Então vamos recrutar mais Eu quero Caramba Eu tenho pontos pra isso Tem Vou colocar Vários desses caras Aqui Por enquanto é isso Bom que é o mesmo esquema De Warhammer E tudo mais Reforços E etc Saiba mais sobre reforços Aqui Não Não preciso Saiba mais sobre reforços Vamos recrutar mais alguns exércitos Aqui Aparentemente se eu não tiver Um exército completo Eu vou Passar mal Contra esse cara Ele está com muito exército Ok Fizemos um decreto ali Com madeira Mais madeira E etc Beleza Qual é esse decreto a mais Eu tenho aqui Que eu poderia fazer 20% de custos De aquisição de agentes Isso me interessa muito Sem de madeira Me 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 Custo de recrutamento Para todas as unidades De infanteria leve Me Também 20% de construção De estrutura de produção Toda facção Isso que pode ser bom 20% de ouro por turno Isso aqui também é bom Pedra ou ouro Pedra ou ouro Até agora eu não usei pedra Para praticamente nada Vamos com ouro primeiro Então Vamos que eu tenha usado ouro Para alguma coisa também O objetivo é melhor Qualquer estrutura povoada Perfeito O seu militar pode crescer E com isso O seu influência E reputação Isso aqui Já Sai para lá Faça o esforço Para expandir As forças de lutas E Keep the foe At pay Isso aqui já foi? Serviço público? Eu ganhei isso aqui de graça? Não Isso aqui foi o que eu pesquisei Eu tô meio doidão O cara simplesmente Tá me contando isso agora Eu poderia evoluir isso aqui Mas não Venha calhar Isso aqui precisa do que? Precisa disso aqui Nível 3 Na verdade Não É isso? É isso Eu preciso disso aqui Nível 3 E para eu chegar Isso aqui Nível 3 Eu preciso de pedra Como que eu vou conseguir pedra Oh God Talvez o decreto não seja uma boa Vamos com o decreto em pedra Então Já descobri Por que eu preciso de pedra Poderia evoluir você Que daria mais visão Mais comida E tudo mais Comida Aparentemente em algum momento Vai ser problema Madeira por enquanto Não é problema Vamos com mais comida Talvez um excesso de comida Até me ajude Ultimate warrior Eu vou Eu vou O crescimento saudável Em uma província Leve à expansão De suas cidades E uma墓atória Que você está falando Que agora eu posso te evoluir Ainda não? Não, agora só falta pedra Ok Merda Tudo bem Eu posso recrutar agentes Será que já tem algum agente Aqui disponível? Aparentemente não, né? É, aparentemente não Preciso de 500 segundos de dinheiro E 22 de ouro Tá bom? Então descobri por que eu preciso de ouro Eu posso recrutar outro líder Preciso de bastante comida aqui O que esse cara faz? O que é esses dois estranhos? Após o recrutamento Esse herói tem um nível de motivação Nesse patamar Entre 2 e 2, aliás, né? Ele é defensor e protetor Combatente violador Não sei exatamente quais as diferenças Arqueiro encramuçado? Não Eu prefiro combatente De verdade O que é isso aqui? Odeia danos Ok Isso aqui Menos 1 de motivação Tem que ver esses traits aqui, galera Isso aqui dá Menos 2 de motivação Após esse herói matar prisioneiros Menos 2 de motivação Após esse herói 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 Encerrar o torno de afro É Assim, prestar reforço É o que você mais vai fazer Então também não rola A mesma 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 Perfeito E ele foi recrutado Aqui atrás Isso está ótimo Vou começar a levantar Um exército aqui com ele A quantidade de comida Não está das melhores Isso aqui é a quantidade De por turno Por turno É exatamente isso Será que você Dentro da província Você precisa Dessa quantidade De comida Talvez Eu vou Vou colocar um exército Mais fraco Aqui com você Então perfeito Deixe o que ele terminar De recrutar Na verdade Você já terminou Não né Ok Aqui Eu vou colocar mais Uns caras tops Aqui com você Vai ser meu exército De elite E o problema de comida Nós vamos ter que resolver De alguma forma E a forma de resolver ele Talvez seja de fato Evoluindo Essas Ah essa província Não é minha Ela faz parte Do meu estado Mas não é minha Agora que eu entendi Agora que eu entendi isso Mas ok Let's go Não posso deixar meus caras Sem comida Seria bem ruim Talvez ele dentro Da capital Ele não gaste Eu não pagava manutenção Antigamente Você quer um fetal de paz Comigo? Não Não Recusa Não quero Eu vou te atacar Isso aqui é Pacto de não agressão E você vai me dar comida Eu quero Contra-propor Porque eu vou precisar De comida eventualmente Mesmo Eu quero um pouco Mais de comida Ok Acrescente isso aí Na proposta Pacto de não agressão Com você É nóis Salvamos Como é que eu mando? Buscar acordo Buscar acordo Perfeito Ahn Não Pacto de não agressão E eu quero Como é que eu adiciono Um negócio ali Cadê o negócio? Por que que ele tirou? Por que que você tirou O negócio aqui? Tá doido? Pacto de não agressão E você vai me dar comida Sério? Que você vai me dar Ok Isso aí Tem desejo de comida Por 5 turnos Ok Let's go Feitaram a minha oferta Beleza Pacto de não agressão E comida Eu deveria ter aceitado No início Ele teria me dado Mais Eu teria me dado Melhor Aqui nós vemos Um que Que falta de motivação Faz eles de uso limitado Talvez Até uma liabilidade Ação Deve ser levada Para remédia Isso Ok Inspira Coisa aí É nóis Dado do personagem Posso ver vocês Habilidades Equipamentos Do mesmo jeito Legal 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 Por que que você ainda está Ainda não recrutou esses caras WTF Faltou comida Vamos Vamos pra cima desses caras Aqui vai Não Não se mantém Não se mantém Vamos batalhar porque eu realmente quero Estou interessado em ver como é a batalha Então nosso combate Principal é contra essas 3 unidades Eu vou tentar focar Em destruir o exército O líder deles O Elops De Elopius E aquele de Fitcha Muito bom Vamos lá Vamos posicionar tropas Eu não me lembro como é que joga isso aqui não Vamos lá Eu quero você Vocês e vocês Eu quero aqui atrás porque Vocês são unidades normais Na verdade todos vocês Todos vocês vêm aqui pra trás Aí esses homens aqui Esses homens mais fraquinhos Porque é que eles façam frente aqui Aí eu tenho 4 desses caras Vocês vão ficar aqui do lado Um flanco aqui do lado Vocês vão ficar aqui do outro Perfeito Lanceiros Um de um lado E outro de outro As H&Rs eu fiz muito poucos Mas eu quero eles basicamente Em uma linha bem fina Aqui Menos fina do que isso Perfeito E esses caras que são soldados de elite Eu vou deixar eles como arma especial Pra atacar algum dos flancos Provavelmente Aqui assim E o Aquinis Aqui Na frente Aqui Pode ser aqui atrás É Alguma coisa assim Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos iniciar essa batalha Perfeito Eu esqueci de numerar as coisas Não foi por isso Vocês podem vir para cá Eu não sei por onde está vindo os reforços Eu esqueci de mandar esses caras andarem Ao invés de eles correrem Vocês podem vir para cá Eu realmente esqueci de mandar os caras andarem Ao invés de correrem That's not good Exatamente E vocês por favor também Venham aqui para frente Ok Hello there As you command Sai daqui cara Você está atrapalhando Ok Os caras estão avançando ali para o lado Os caras aqui deveriam estar aqui na frente Um bagunçado já Esconde aqui para esse cara parar de atacar Deu o Aquinis 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 Você vai Cadê o Pera Não Cadê o exército desses caras Sério Cadê o exército desses caras Ah Vocês estão aqui atrás Ok Se exprimir O Aquinis está atrapalhando Está atrapalhando A morte vem de cima Como os arros do Apolo Deve seus guerreiros Terem cobertos dos misílios inimigos Ou se não Seja fora e destruir a causa dessa atrapalha Deixa eu Enfrentar esses caras aqui Galera Com certeza Não estou fazendo boas as coisas aqui Mas Iris Rodiris Vou pegar esse cara aqui O Aquinis foi para lá sozinho O que não é uma boa também Só para deixar claro E esses caras aqui Estão Ferrados Você também bate a retirada Os agranheiros Contando contra esses caras Você venha Para cá Tente atravessar isso aí Meus lanceiros estão sem saber o que fazer Uau Esse flanco aqui Está completamente destroçado Meu Deus Afastar aqueles caras ali Os caras aqui já correram Os caras aqui estão Atrás daqueles outros lá O Aquinis está Lutando ali Você por favor Venha Faça um rush aqui Você também Faça um rush aqui E você Continua travado com esse cara Ok Vou olhar isso aqui Vai de perto A galera Vou destroçar isso aqui É isso O Aquinis Aparentemente Conseguiu derrubar O outro líder lá Vem Aquinis Uma das coisas Que eu fiz errado aqui Com certeza Foi usar o Aquinis Ali atrás Não faz sentido Esse cara aqui Já está melhor Podia ir atrás Você também pode ruxar Para esse cara aqui O Aquinis Pode ruxar Nesse exército Aqui eu acho Cara eu quero ver o Aquinis Não sei Já está vindo Olha lá Corre não amigão Está doido Amizade Tão uma porrada na cara Ok Chegou mais reforço Não né Atira naqueles caras ali Para de atirar aqui Por favor Você pode ir atrás desses caras Você pode fazer um rush aqui Deu o Aquinis O Aquinis O Aquinis Está fazendo nada Aparentemente Os caras correram O importante é isso Vem pra cá A galera realmente parou aqui Cansado Vem pra cá Continua atacando ali Que tá ótimo Os caras aqui Também pode vir pra cá É os caras correram E eu não fiz nada Eu joguei muito mal Eu confesso isso Faz algum tempo Que eu não jogo Deixa eu ver Qual que ele está fazendo Ah que ele sai desse meio Faz algum tempo Que eu não jogo Total War Hello there Ok Encerrar a batalha Beleza Vamos encerrar a batalha E vamos ver como que foi Aqui Esses caras aqui Nós descobrimos bem Nós posicionamos 1435 soldados Perdemos 271 Derrubamos muito mais deles Mas poderia ter sido melhor De verdade Joguei mal É isso Vamos voltar aqui Pro cenário principal Cara É esse negócio De duela Que fica legal Ficou da hora Ok E aí Eu posso derramar Sangue deles Matar eles agora Dar 8% de moral Para todas as unidades Eu posso recebê-los As unidades vão ser repostas 5% Eu posso fazer troca Pela vida deles Que é basicamente Receber comida Eu acho que eu quero Regenerar minhas tropas Mais rápido Eu sou um jogo Ok Então os caras foram embora E agora seria a situação De ganhar Esse lugar aqui Não sei se seria tão fácil Mas seria possível Contudo galera Eu vou encerrar Esse episódio por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Muito mais Que um prazer ter vocês comigo Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Vai ser muito legal Trazer uma série Desse jogo aqui E reaprender a jogar Total War Para quem não sabe Eu fiz várias séries De Total War Tem aí no canal Se você der uma olhada Você vai conseguir achar Tudo bem Meu nome é Waka Mais que um prazer Vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau 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 tchau